Olá pessoal, na aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês esse soplado de crochê feito com a linha Fiori da Euro Roma, mas durante o vídeo eu explico como fazer com uma linha mais grossa. Para iniciar eu vou estar fazendo o anel mágico aqui, introduzindo a agulha, subindo aqui 3 correntes. Dentro desse espaço eu vou estar colocando 18 pontos altos, porque eu estou fazendo com um barbante abaixo do número 4. Mas para quem está fazendo do número 6 em diante, vai colocar 16 pontos altos, tudo aqui dentro do mesmo espaço, e quando eu terminar eu volto. Feito aqui os 18 pontos altos, vou puxar esse fio aqui, ó, que sobrou do anel mágico para regular esse início aqui, deixando bem fechado. Eu vou estar contando aqui essas 3 correntinhas do início, ó, 1, 2, 3. Nessa terceira eu vou estar prendendo com um ponto baixíssimo, finalizando aqui a primeira carreira. Subo aqui 4 correntes. Dou uma laçada na agulha, vou vir ainda nesse mesmo espaço das 3 correntinhas aqui, ó, da carreira anterior, onde a gente subiu essas 3, e vou dentro dela colocar um ponto alto. Feito aqui esse Vzinho, vou dar a laçada, vou pular esse ponto, no próximo eu vou estar fazendo um ponto alto. Separo com uma correntinha, e novamente dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Formei aqui outro Vzinho. Dou uma laçada, pulo esse ponto, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Siga fazendo esse processo até chegar no finalzinho da carreira. Chegando aqui no final, vou contar as 3 correntes, na terceira vou estar prendendo com um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa segunda carreira. Vou percorrer um ponto baixíssimo aqui dentro do V, subir 3 correntinhas. Dentro ainda desse espaço, faço um ponto alto, contando com a correntinha, ficamos com 2, dou uma laçada, venho entre esse espaço aqui de um V e o outro, ó, dentro dele faço um ponto alto e 2. Ficando no meio entre um V e o outro. No próximo Vzinho, eu venho dentro dele e coloco novamente 2 pontos altos. Entre o espaço de um V e o outro aqui, ó, coloco também 2 pontos altos. Então, vai ser essa sequência por toda a carreira. 2 pontos altos aqui para cada espaço, entre o Vzinho e entre um V e o outro. Terminei aqui a carreira, vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou estar subindo 4 correntinhas. Dentro desse mesmo espaço aqui da correntinha, você vem e coloca um ponto alto. Formando aqui um Vzinho. Então, dou uma laçada, pulo um ponto da base, no próximo faço um ponto alto. Separo de uma correntinha e novamente dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Então, a gente tá repetindo o mesmo processo da segunda carreira aqui dos Vzinho que a gente trabalhou. Dou uma laçada, pulo um ponto no próximo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço até chegar no final esse processo. Terminei aqui a carreira do Vzinho, vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vamos vir para dentro do Vzinho e trabalhar outro ponto baixíssimo. Então, já estamos iniciando nossa quinta carreira. Vou estar subindo 3 correntinhas. Dentro desse V, colocando um ponto alto. Dou uma laçada, venho no espaço aqui entre um Vzinho e o outro, coloco dois pontos altos também. Venho para dentro aqui do próximo Vzinho, coloco dois pontos altos novamente. Esse é o mesmo processo da terceira carreira que a gente fez. Venho para o próximo espaço, aqui entre um Vzinho e o outro, dois pontos altos. Então, siga fazendo esse processo até chegar no final, aí eu volto com vocês. Terminei a carreira aqui, como eu falei pra vocês. Essa carreira foi a repetição dessa. Então, quando chegar no final aqui, também vai colocar dois pontos altos entre esse Vzinho e o outro aqui, pra finalizar a carreira. E fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, a próxima carreira vai ser a repetição dessa aqui dos Vzinho. Então, sobe quatro correntes. Faz um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço das três correntinhas da carreira anterior. E fechar na terceira correntinha. Dá uma laçada, pula um ponto. No próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha de separação. E um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, você vai seguir essa sequência até chegar no final da carreira. É só o processo dos Vzinho, não tem... Terminei aqui a carreira do Vzinho. Vou vir na terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Vou percorrer um ponto baixíssimo aqui para o meio do leque. Subi três correntes. Dentro desse espaço do V, você coloca um ponto alto. Dou uma laçada. Vou estar fazendo um ponto alto aqui dentro entre um V e o outro. Porque nessa carreira, quando chega aqui, só vai ser um ponto alto. Vai ser dois aqui dentro e um entre o V e o outro. Dou uma laçada. Aqui dentro do V, dois pontos altos. Dou uma laçada. Dentro do espaço entre um Vzinho e o outro, coloco um ponto alto. Então, siga fazendo essa repetição até chegar no final. Chegando no final, prendo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Suba quatro correntinhas e novamente vamos repetir o processo do ponto V. De colocar um ponto alto aqui, no mesmo espaço aqui, na mesma correntinha da carreira anterior. Formando o ponto V. Dá uma laçada, pula um ponto da base e no próximo trabalhar. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Faz esse processo até chegar no finalzinho da carreira. Aí eu volto com vocês. Terminei aqui a carreira. Fiz o processo do ponto V em volta dela todinha. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou percorrer um ponto baixíssimo aqui para dentro do V. E subir três correntes. Vou vir nesse espaço entre um V e o outro, ó. Nesse meio e colocar um ponto alto. Então, agora vai ser só um ponto alto para cada espaço. Venho dentro do V, um ponto alto. Dou uma laçada. No espaço entre um V e o outro aqui no meio, coloco um ponto alto. Essa carreira toda vai ser esse processo. Dou uma laçada. Dentro do V, um ponto alto. Dou uma laçada. Entre um V, coloco outro ponto alto. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa última carreira. Porque agora vamos começar a carreira do bico. Ficando com um total de nove carreiras. Vou estar subindo quatro correntinhas, porque eu estou fazendo com a linha fina. Mas com fio mais grosso, são três correntinhas. Pulando dois pontos da base no terceiro. Prendendo com um ponto baixo. Formando aqui esta argolinha. Novamente, quatro correntes. Pulo dois pontos da base no terceiro. Prendo com um ponto baixo. Vai ser essa sequência por toda a carreira. Não tem mistério. É quatro correntinhas. Ou se você estiver fazendo três, pula dois pontos. No terceiro, prende com um ponto baixo. Eu vou fazer até o final. Quando eu chegar, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Fiz as argolinhas por toda a volta. Vou vir na primeira. E vou estar prendendo com um ponto baixíssimo. Suba quatro correntinhas. Deu uma laçada. E dentro dessa argolinha ainda, você vai colocar um ponto alto. E vai formar aqui um Vzinho. Suba uma correntinha de separação. Deu uma laçada. Na próxima argolinha, coloque um ponto alto. Separe com uma correntinha, igual a gente fez aqui. E dar uma laçada dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Formando aqui outro Vzinho. Por todas as argolas, vamos fazer esse processo. Uma correntinha, dar uma laçada. Próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Siga fazendo até chegar no final esse processo. Cheguei no final. Vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Suba aqui, três correntinhas. Dei uma laçada dentro desse espaço. Coloque um ponto alto. Suba duas correntinhas. E dentro desse mesmo espaço, outro ponto alto. Formando um Vzinho aqui dentro. Dou uma laçada. Vou vir em cima desse ponto alto. E colocar outro ponto alto sobre ele. Ficando assim. Vou estar dando uma laçada. Vindo nesse ponto alto aqui. E colocando outro ponto alto sobre ele. Dou uma laçada. E vou estar dentro desse espaço do Vzinho. Colocando outro ponto alto. Subindo duas correntinhas. E novamente, dentro desse mesmo espaço do Vzinho. Outro ponto alto. Vou vir nesse ponto alto. E colocar outro ponto alto sobre ele. Vai ser esse processo por toda a carreira. Dou uma laçada. Vou vir nesse ponto alto. Trabalhar outro ponto alto sobre ele. Dou a laçada. Dentro do espaço. Coloco um ponto alto. Separo com duas correntinhas. E novamente, dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. E em cima desse ponto alto, coloco outro ponto alto sobre ele. Então, você vai fazer essa sequência até chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto com vocês. Terminei aqui a carreira. Vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou percorrer pontos baixíssimos aqui pra chegar no meio do Vzinho. Então, um ponto baixíssimo. E dois. Vou subir três correntinhas. Dá uma laçada. E aqui dentro, vou estar colocando três pontos altos. Pra contar com a correntinha. E ficarmos com quatro. Feito aqui os quatro pontos altos dentro do mesmo espaço. Você sobe duas correntinhas com a linha fina e com a linha grossa só uma. Vem aqui dentro, prende com um ponto baixo. Entre um V e o outro. Sobe novamente duas correntinhas. Vem para dentro do Vzinho e trabalha quatro pontos altos. Então, já tá se formando o bico. Duas correntinhas de separação. Venho para esse meio aqui entre um leque e o outro. E coloco um ponto baixo. Suba duas correntinhas. Dentro do espaço aqui do leque, faço quatro pontos altos. Vai ser essa sequência em volta dessa carreira toda. Siga fazendo esse processo. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Então, terminei aqui a carreira do bico. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou vir nesse espaço entre um leque e o outro. E trabalhar um ponto baixo. Subi duas correntinhas novamente. E vir dentro aqui dessa terceira correntinha. E prender com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Vou estar dando espaço e cortando o fio. Puxo o fio. E vou estar arrematando ele aqui pelo avesso. Com pontos baixíssimos. Quando ele tiver reforçado, você corta o fio. Terminei aqui o soplá. Para fazer o porta-copos com a linha fina, você vai fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Vai parar. Vai vir fazendo essa carreira aqui de prender com um ponto baixo das argolinhas. E finalizar com o bico, igual a esse aqui do vídeo. Para fazer o porta-copos com a linha grossa, você vai fazer até a terceira carreira do soplá. Depois, fazer a primeira carreira do bico, que é a das argolinhas. E finalizar com um ponto leque. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal.